Fala aí pessoal, beleza? Leandro aqui com mais gameplays em The Eye Estamos aqui no prelude, hoje com a tropa de Alossauro Tentando localizar um sushu Que a gente ouviu o sushu por aqui, a gente não sabe se é um ou dois A gente veio aqui no pântano, mas está limpo, não tem nada aqui Então vamos em direção logo central ali E depois para a terra, a gente localiza eles Vamos ver se a gente consegue matar sem morrer nesse processo Pessoal, obrigado para quem está inscrito no canal Quem não tiver, se inscreve, dá essa moral para nós E se possível, dá o like, comenta e compartilha Para o vídeo alcançar mais player que joga The Eye E para a comunidade continuar crescendo Que ela dê uma esfriada à comunidade Mas eu acredito que com a implementação de mais dinossauro no Evrima O The Eye vai conseguir dar outra respirada, trazer novos players E tomara que finalize logo O Legacy é bom, mas já chegou a hora de aposentar o Legacy e todo mundo para o Evrima Porque está diminuindo a quantidade de play que joga simultaneamente Então é um risco para a comunidade no The Eye acabar morrendo Mas vamos aí, vamos para a gameplay e vamos ver se a gente consegue sobreviver no processo de caçar sushi Valeu pessoal Pode ser bait Campo aberto aqui não, vou dar uma voltinha aqui Ele está no central mesmo Ixi, eu nasci aqui nas docas Caramba Carai, que susto, deu um pisatum Oi, já deu uma travada Vou subir lá para a antena Vamos ver se vai ter sorte Tem mais alo Atrás Os alos estão atrás Pessoal, vi um alo passando ali na esquerda, tá? Na minha esquerda ali Isso, na minha esquerda na água lá Olha ele passando lá Tá vendo ele ali? Não aberto ali, ó Tô vendo, tô vendo Tô vendo Vão querer surrupiar ele? Não, vamos no sushi Ele está procurando sushi, na verdade Será que não? Tem que ver se não tem mais alo Ele quer lançar a gente, né? É isso também Vamos dando uma mole aqui Eu vou para as árvores aqui, ó Ele vai ver a gente Já viu Ah, alo burro do carai Tomando uma amizade Podia matar ele, só por isso Ah, o sushi já ouviu agora Já, exatamente Com certeza O alo demora muito para crescer, né? 4 horas É 3 horas, não? Eu acho que é 3 horas Já teve sorteio? Já teve sorteio? Não vi não Ele sempre faz sorteio 7 e meio, 8 horas Não vi não Veja aí Vocês estão vendo alguma coisa na água aí? Não Será que o alo veio aqui nessa beirada e encontrou o sushi, cara? Pode ser e voltou Dormiu, né? Teresino, Teresino gritando Não desesperado Não sai do bot não, pessoal Fique esperto aí O Malco um dia saiu no bot contra o Max Não tem o susto, tá do outro lado lá Ele tá no central mesmo, né? Na alo foi aí Vai um alo no aberto Depois de entrar na tensão Para você viver Vamos beber água ali Vamos beber água ali Vai beber água Eu tô com água cheia Eu vou deixar vocês Eu vou ficar escondido aqui Pode ser? Pode Tem um na negativa ali Não sei cadê os outros Eu sinto que tinha um que era menor Não sei dizer Parece que o que tá na negativa aqui é forduto, ô Leandro Eu sinto que é melhor nós vazar aqui Vai dar ruim Também acho Putar muito é cagão, por isso sim Eu também tô achando Putando respeito aí Ele não tá nem no bot, velho Tá passeando ali, ó Tu tá vendo ele ou não? Ah, tô vendo Vai lá que tu vai levar uma bugada Tu vai ver Não, o negócio é só A gente avalia a situação É que ele resiste mais, né? Uma só ele... Resiste é bosta É dolorido, né? Rapaz, tua tela sabe rapidinho, né? Uma multiva ele fica até o três Ó, tem dois adultos na água, pessoal Ah, são três fadutos, velho Não, são dois fadutos Tem um menorzinho Eu tô vendo aqui E o terceiro? É, o terceiro aqui É, tá faltando um Serão quatro Falta uma cuidada aí Se não tiver medo dessa mata Tô vendo... Ah, tô vendo os quatro Estão os quatro na água Levantaram já Que nada, meu amigo É três fadutos, sim Isso aqui vai dar muito Três, quatro fadutos O que foi isso? É Eu vi giga, viu? Giga? Rapaz É quatro alas Olha lá, ó Tem, são quatro fadutos Peraí, quatro surros Pode, pode É um limite a quatro É, é, é Escoço desbalanceado, cara Quatro alas Não dá pra peitar quatro surros, tá ligado? Ah, giga Ah, giga Tá uma desse, giga? Lá do outro lado, lá Da, do lago É, tá lá pra onde o Leandro tá É, não vai dar Se brigar aqui Se ele está assagrando O giga Alguém não pega, hein? Cara, os surros estão bem aqui, velho A gente tá vendo Mas e o giga, Leandro? Calma, Ford Vamos avaliar aqui Se ele não surto, velho Tem um deitado ali Ele não quer revelar o tamanho, não Ó, mas esse daí é menor Esse daqui que tá com a cabeça inteira É, é pouca coisa menor, cara Deve ser muita pouca porcentagem, tá ligado? Ele é pequeno mesmo Ele é pequeno, mas deve ser um pouco Ó, agora você tá aqui Ó, o giga já deu a volta no lago, tá? Pelo meu lado ou pelo outro lado? Tá do teu lado ali, ó, Leandro Desse lado ali mesmo É, ó, porra Ele acabou de dar F aí do teu lado E eu vi ele passando Perdi a visão do... Eu te diga, Leandro Toma cuidado O que eles falaram? 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 Eles deram o bot, na verdade Eles deram o bot, perderam a sede Porra, Leandro Agora vamos trabalhar aí, cara Ele tá sangrando Ele tá sangrando, ele tá sangrando Não, ele pode Só que ele não tem safe Não, ele não pode coisa nenhuma Não, ele não pode deitar na água, não Sangrando, não Depois que entrou o PVP sangrando Ele não pode entrar na água Depois que entrou em luta Ele não pode Morri, morri Mordi o sushi de novo, grande aqui, ó Boa Eu tomei uma mordida, velho De alguém Não foi do sushi Sai pra curar, hein Mordi o sushi aqui, pessoal Vou curar, hein Eu tô com um de... Eu tô com um de bleed Eu só não sei de quem que eu tomei Tá vendo o sushi, tá vendo o sushi Tô vendo, tô vendo Posso curar aqui? Se vier, avisa A gente tá meio longe, então Tá, bota Ó, tá aí, um embaixo faz de outra Boa, Leandro, boa, Leandro Eu levei um aqui A gente tem que jogar com o Leandro aqui, pessoal Ó, outro sushi vindo Calma, ó, eu tô tentando vir aqui pela... Ele levou duas mordidas lá Ele tá bem ferrado, pessoal Eles estão virados pra cá Mas eles estão no bot Eles estão virados pra cá Não, estão virando pra mim aqui, ó Eles estão no bot Tá, T.H. Um tá voltando, T.H. Um tá voltando, T.H. Cuidado Tô voltando, hein Ei, o espato tá aí? Tá, o um tá bem ferrado Eu já morri duas vezes É o preto, é o preto Acho que tu morreu dele lá na água Aquela hora também Ele tá voltando aí, ó Ah, não Tá todos os dois aqui Tá tudo aí? Todos os dois aqui Os outros dois estão lá na água Provavelmente O que que tá ferrado tá aí? Passa, passa É o preto, tá, tá, tá É o preto Boa, T.H. Boa, T.H. Só passa, vem correndo Levei um no lado do menos Levei outra Levei duas Vixe Esse aqui tá pra morrer Tá Eu mordi os dois, hein Eu mordi os dois Tá bem aí, Fully? Consegue vir aqui ajudar? Tô, tô indo Vou curar aqui Vou sair aqui pra frente Mordi de novo Levei Ele tá pra morrer É só colar nele, Fully Vai lá Vem cair Se eles verem pra cá Vocês abitam Cuidado, Fully Dei duas naquele ali Esse grandão tá pra morrer, pô Eu mordi um ali Ó, um deitou Um deitou Ah, eu não posso ir Eu tô indo, eu tô indo Eu tava sem bot Eu tenho que pegar bot Morreu um Morreu um Não deu quatro ainda, não Nossa, vai matar Matou? Tá pra morrer ele Mata, mata Ele tá pra morrer Matei, matei Boa, 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 boa Boa, linda Caraca, muito bom, pessoal Tela quatro, tela quatro Vou deitar aqui Eu tô com tela três Ah, tela quatro Vou me deitar Leandro, eu te mordi agora, véi Porque eu tinha que dar dano no bicho Não, não, de boa Tá safe, véi Esse é o objetivo Matar o bicho Você tá matando, sei lá, daí, sagrando Tu girando Eu entrei bem Eu tô tela quatro Eu fiquei também Eu parei pra morder o que tava deitado Por isso que ele me mordeu também É Aí tu tava girando Eu entrei logo de frente Entrei bem errado Mas aí deu certo E ele já deu uma freada Eu passei na boca dele O maldito Fiquei passinho do ala Eu tô com sete de bleed Eu tô tela quatro Eu tô com tela quatro Tô com tela quatro Onze de bleed Dois gotas Deixa eu beber água Eu tô tela três Com quatro de bleed Bom demais, pessoal Tá vendo um furo de cagão da desgraça Não, tava avisando a situação Se fosse quatro furo Muito é cagão, isso sim Só veio dois Se viesse os quatro Eu queria ver É igual Vamos pegar o rec sub Vamos pegar o rec sub Bora Ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Eu não tô vendo Eu tô indo Eu tô indo Que ele tá se afastando Vai, vai, vai Que eu tô atrás Eu tô indo atrás Vai, vai, vai Acertei, acertei Acertei de novo Levei Acertei de novo Tomei duas Tomei, acho que foi uma do Leandro Eu tomei dele, pô Ele é de frente pra nós Mataram? Não, deu não Morreu, morreu Eu tô tela três, né? Eu tomei Eu levei de ala, velho Carreca e subi full Porque eu tomei Epa Vamos recuperar lá em cima Ele veio que ameaçou Eu apertei três Se querer, pô Meu amigo Meu amigo O Giga pode matar Rapaz, eu tomei de ala Eu tô tela quatro Tô com duas gotas Eu tô longe Eu tô ferrado, hein? Tela quatro Eu tenho que deitar aqui Eu tô com duas gotas também Tela quatro Eu tô tela um Tô tela dois Tô com duas gotas Acho que eu tô meio de alguém Você deve ter morrido de alguém também Tá enxergando nada? Triga de stroke Verdade Duas gotas também Eu levei de ala Naquela hora que você vê os dois nele Eu acho que eu passei Eu mordi o subi Mas eu devo ter passado Mordi o lanão Eu não mordi ninguém Esse eu tenho certeza Que eu não mordi ninguém Tô no deslogo já Tô com uma gota Eu sou o que tá menos ruim Eu parei de sangrar aqui já Eu nem consegui correr muito Tô aqui no aberto Porque duas gotas Não, eu tive que me afastar Porque o Giga vinha Eu tive que me afastar Tive que me afastar Tive que me afastar Tela quatro O Rex tava grande Ele tava full Ele tava full Subi full Eu tomei duas Você foi pra tela 3, meu amigão Tu é doido Porra, rapaz Apertei o 3 sem querer Rapaz, ainda bem Que eles não avançaram Nesse 3 É, não avançaram não E eu não tava nem olhando pra eles Eu já tava correndo Quatro é individual Isso podia É só o tardo do Tiaguin Mas, é... Ah, é, pô Se eu apertasse 3 Aperta as 4 Depois não tinha Era até a morte, é verdade No caso, contigo Até a morte Com nós não Nós temos 4 Mas eles não pegavam não Não tava nem sangrando tanto Alguém tá vendo A carcaça dele lá Se sumiu? Tô não Não Tá tudo na praia Lá tá um breu desgramado Tá amanhecendo o dia Ah, é bom que a gente desloga aqui E a gente já pega a carna Pra jogar com o Viper Eu giguei ainda em play, Tiago Rapaz, eu nem posso deslogar aqui Viper, tá aí, Viper? Tô, tô aqui Bora jogar de carna? Tô, mano Bora Vou querer Meu carna tá 90% Tem problema? O maior que tem carna também Não, não Nós vamos deslogar Meu tá com 70% já Adulto Parei de sangrar pra me afastar aqui Vão querer deslogar Deixa eu parar de sangrar, pô Que aí nós vamos se reúne E desloga junto Caralho, quem me deu um surto Eu desloguei, velho Já vem com a boca aberta ainda, porra Caralho, quase que eu pulei A cair na cadeira Que viado Ai, bicho Tu é doido, né? Eu fui quietinho Eu falei, não vou falar nada Ah, meu coração tá batendo na garganta Eu vou ter que logar de novo, pô Porque ele tá sangrando